Abertura Aficio Abertura Com muito orgulho Abertura Abertura Confeita Abertura Abertura Com muito orgulho Abertura Com muito orgulho O que é que eles vão? Sou muito orgulho, sou orgulho, sou muito orgulho e muito orgulho. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL